Meninas, entra! Tô na extravagância. Cheguei aqui já pra olhar os preços pra vocês. Achei uma mega promoção. Olha se não é legal, ó. Todos esses calçados aqui de salto alto, ainda tem meia pata, com salto super gostoso, sapato de festa, apenas R$ 79,90, mas são essas peças que estão aqui, tá? Chegou, gostou, levou, paga R$ 79,90 que tá barato demais. Agora, essas racerinhas aqui baixinhas, você vai pagar só R$ 59,90. É só R$ 59,90 extravagância. Tava na hora de você vir pra cá. Agora, olha, outono inverno, já chegou a coleção? Sim, tá chegando a coleção. Moletom super chique esse moletom, lindo demais. Deixa eu ver quanto é que custa, eu vou passar o preço, ó. R$ 112,60. Parcela? Sim, três vezes no cartão. Esse moletom aqui tá demais, ó, R$ 128,90 também. Lindo, né? Precisa dar de presente aí pra alguém. Ai, tá fazendo 15 anos. Vem pra cá. Olha, isso aqui é uma malha aquela mais chiquezinha, que a gente já sabe que pode pôr com tudo e fica muito legal, né? Pra uma reunião de trabalho, enfim, maravilhosa. Calça fleca, as meninas amam. Todas as cores que você possa imaginar. Aqui só tem três cores e nós colocamos aqui alguns tamanhos, mas em todos os tamanhos. O preço dela, peraí que eu vou até passar pra vocês, é que é mais fácil. R$ 139,90, vai parcelar em três. Faz as contas aí, fica barato. Claro que fica extravagância essa loja demais. Ó, roupa de festa, tem? Uhum. Ai, se tem. Olha esse vestido, fala sério. Olha com calma pra você não ficar nervosa. Olha isso, gente. Deve vestir bem demais. Agora tem outros modelos aqui de vestido de festa. Ai, tem um aqui tão bárbaro. Minha amiga vai adorar. Porque ela é meio perua, ela gosta dessas coisas. Oi, que lindo esse, gente. E ainda tem uma abertura aqui, ó. Chique, hein? Deixa eu ver quanto tá. Aham, não vou te contar. Você vai ter que vir aqui na extravagância. Aproveita e passeia pela loja pra você ver. Vou te passar o endereço, tá? Fica aqui na Avelino Alves Machado, número 295. Telefone 4965-2505. Ah, e Facebook. Aproveite e acessa aí no Facebook pra você ver todas as novidades que tá aí na sua telinha, tá? Extravagância é moda pra você. Com preço muito bom. Então aproveite e venha.